Olá combatentes, vamos ao vídeo. Drone secreto, RQ-180 nos céus americanos. A força aérea dos Estados Unidos, o ZAF, está voando secretamente um enorme drone, novo a partir de uma base no norte da Califórnia. O RQ-180, um drone de reconhecimento de longa duração e alta altitude, está operando na base da Força Aérea de Beale, a antiga casa dos aviões espiões SR-71 Blackbeard, U-2. Ao contrário de outros drones, o RQ-180 é projetado para ser furtivo ao radar, conduzindo sua missão em segredo. O RQ-180, parece muito com o B-2, que a Northrop Grunman também construiu, e o bombardeiro B-21 Raider, que a empresa está desenvolvendo atualmente. O drone supostamente se assemelha a uma asa voadora com uma borda a traseira simples, com antenas embutidas nas camadas externas das asas. Uma envergadura maior de 52 metros faz sentido, pois um projeto de asa voadora carece de fuselagem para armazenar combustível, motores, sensores e armas. Todos esses recursos devem ser agrupados na própria asa voadora, exigindo uma asa maior e mais larga. Hoje, a grande aeronave está totalmente operacional na base da Força Aérea. Acredita-se que a Northrop Grunman tenha recebido um contrato de desenvolvimento para o RQ-180, em 2008, com entregas de aeronaves de baixa produção, começando em 2013. A existência do programa não é oficialmente reconhecida pela Força Aérea. O RQ-180, atende aos requisitos da Força Aérea para uma capacidade de inteligência, vigilância e reconhecimento, penetrante em um espaço aéreo contestado. Por vários motivos, acredita-se que as Forças Armadas Americanas vêm fazendo vários testes secretos. Acredita-se que logo logo estará operacional. O RQ-180, que não é visível e provavelmente está estacionado em um dos lugares próximos, em mais de 30%, maior, com uma envergadura de aproximadamente 52 metros. Então combatentes, se gostaram, vamos curtir. Compartilhar, deixe seus comentários, o que vocês acham. Ative o sininho. E que nosso Senhor Jesus Cristo, esteja conosco. Combatentes, Brasil.